Fala aí galera do YouTube, beleza? Bom, hoje o review vai ser aí no boneco da nova Marvel Legends que é da série T-Rex, né? Não é da Arninha Zola que eu tô fazendo aí também É um boneco aí que eu consegui, eu tava querendo ele, tava querendo bastante ele porque se eu não tô enganado ele só sai em poucas séries assim, né? Que é o Constrictor, né? E como eu já disse ele é da série T-Rex e ele vem com o peitoral, né? Uma parte do bafe aí do T-Rex que é o... tipo... se eu não tô enganado é o torso que chamam isso daí ou o peitoral, mas ele vem com esse daqui, né? Deixa eu tirar o Constrictor de lado depois a gente vai falar dele aqui Aqui na caixa dele como eu já havia falado aí no review do Thor, se eu não tô enganado aí da Marvel Legends que essa caixa aqui, né? Ela tem aquele aspecto de ser... de quadrinho, né? porque... deixa eu colocar a minha luzinha um pouquinho pro lado porque... se eu olhando aqui de cima tem aquele aspecto, né? de ser coisa de quadrinho tipo essas listras aqui, né? e lá no fundo tem aquelas faixas, né? e do lado aqui... é... do lado das faixas tem... é... a imagem de outros... é... bonecos da série, né? o X-Rames Iron Man, né? que eu fiz o review lá... o... do Toqueiro Fantasma é... aqui o nome dele é o Constrictor aqui falando que ele é o número 5 da... do T-Rex Series, né? e aqui atrás você... tem aqui aquele coisa de segurança idiota que fica bem na imagem mas... é... tirando... é... vamos esquecer esse colante, né? aí dá pra ver um pouco, né? a imagem aí do Constrictor certo? e aqui embaixo o nome dele, Constrictor, tá falando um pouco sobre ele então... é... deixa eu ver se está aqui... é... está... ele vem com... essa... esse papelzinho é... aqui do lado os números, né? o... é... cada parte que... os bonecos vêm, né? com o barco esse papelzinho aqui que veio deixa eu abrir ele aqui um pouquinho mais pra lá a carteirinha aqui... é... o... T-Rex certo? o... ensinando como que monta e aqui... com o Xzinho é o que... veio com o Constrictor, né? que é o... o torso torso... torso superior... isso mesmo, ó... isso daqui se chama torso é... aqui tá... falando também outros... os bonecos... é... ó... outras partes, né? que vem com outros bonecos e aqui... tá falando Thor, ele não contém nenhuma porque é uma figura tipo... bônus... extra, né? só que ela não contém nenhuma parte aqui aquele marchado do T-Rex, certo? e aqui atrás... tá falando... tem a imagem do surfista prateado... certo? e aqui... deixa eu ver... é... tá falando um pouco do T-Rex... tá vendo aqui, ó... se vocês entenderem inglês aí... pausem um vídeo aí... então eu acho que tá falando... aqui tá falando do T-Rex... e a ligação que ele tem aqui com o surfista prateado, né? aqui a imagem dele... tá falando... acho que isso daí, né? a ligação... aqui, ó... surfista prateado... e essa coisa aqui... deixa eu ver... tá falando pra... é... pra gente ler... quem se interessou aí... eu acho que é um trecho do Coisa, não sei... tá falando aqui pra quem se interessou, né? eu acho... pra dar uma lida... no Quarteto Fantástico número 260... FANTASIC 4 260... certo? vou deixar de lado... esse papelzinho... e colocar aqui o Constrictor de volta... vou dar um zoom nele... ele tem aquele visual meio maligno, né? ó... vocês podem... perceber aí no rosto dele, ó... na face... certo? é... os chicotes dele... que me lembraram... me... me lembraram um pouco aí do... Homem de Ferro 2, né? que o... chicote negro... eu nunca esqueci... nunca... nunca lembro... ou é chicote negro... é... é... acho que é isso mesmo... é... eu acho que o nome certo é chicote negro... mas eu gosto de chamar aí o Whipslash... não sei porque fica mais legal ou só mais da hora... ele me lembrou... o Whipslash, né? por causa desse... do chicote dele, né? ele é... ele é detalhadíssimo assim, né? mas... vem aí um... alguns detalhes... certo? é... vou pegar a cartela novamente... aqui... para dar uma... é... mostrar aqui... o chicote dele... vocês estão vendo que ele tá de outra cor... certo? já... é... esse daqui tá com uma outra cor... também não tá igual... o da cartela, né? deixa eu dar uma olhada aqui atrás... aqui atrás dá pra ver melhor... vocês podem ver aí que tá... totalmente diferente... a cor, né? não sei... eu acho que... é o seguinte... eu acho que aqui o chicote... dele tá ligado, né? e aqui ele tá desligado... ó... dá pra fazer um custom, né? do Constrictor... pintar aqui o chicote... não sei... é... vou dar novamente o zoom nele aqui... vocês podem ver que... é... não tem nenhum errinho na pintura... mas você pode encontrar aí... um erro na pintura... porque eu encontrei... você... encontrei lá na loja que eu comprei... tinha um Constrictor que tava meio... é... arrasurado aqui... no... no peito dele... certo? então... é... falar que a articulação do Constrictor... ele... ele... o Constrictor... ele é articulado aqui... na cabeça... no... nos braços... no cotovelo... deixa eu tirar o zoom aqui dele... no cotovelo... certo? aqui o... punho, né? ele... dá uma girada... né? e o chicote dele... ele é... de borracha... então... ele tem... um... algumas articulações... né? é... ele é articulado aqui também no tórax... aqui nas pernas... no... no joelho... joelhos, tá? aqui... dá uma... certa... dá uma girada... né? aqui... a perna... e o pé dele... também tem uma articulação... né? é... eu gostei bastante desse... do Constrictor... por causa... é... porque... ele tem aquela... é... para tudo aí... eu acho... é... esqueci de falar outra... outra articulação dele... que é aqui ó... na cintura... ele tem articulação aqui na cintura também... certo? agora voltamos com o que eu ia falar... eu gostei bastante aqui do... do Constrictor... pelo fato de ele ter... essa articulação no tórax... porque... permite você fazer... umas poses... é... um pouco... melhores... né? dá para você fazer ele meio que agachado assim... eu não sei... eu gostei... eu gostei da... da... deles terem colocado... articulação... no... no tórax do Constrictor... é... permite você fazer... uma... umas poses melhores... igual que estava no vídeo lá na coleção... ele estava... ele estava meio que agachadinho... certo? então... é... mostrar aqui mais uma vez... o chicote dele... vocês podem ver que ele não é muito detalhado... nem o Constrictor em si também não é muito detalhado... mas ele tem... certos detalhes... tipo... aqui é... na musculatura... no... nas pernas também... é... aqui... e no... na... no rosto dele... né? que eu mais gostei assim... olha... os detalhes dos... dos dentes... muito massa assim... legalzinho... é... deixar... o Constrictor... aqui de lado... e colocar... é... mostrar... eu vou mostrar agora o... o torso... né? do... o Terax... ele também... o Terax... ele é... detalhado... o torso dele é... detalhado aqui... ó... vocês podem perceber... aqui na região do... do pescoço... aqui ó... no tórax dele ó... também tem... é muito detalhado assim... é... atrás aqui... também detalhado... é... é... bem detalhado aqui o... torso do... do Terax... certo? eu tenho a perna... do... do Terax... só que... eu não... não... não dá pra encaixar, né? porque... ainda falta... uma parte... aqui... pra gente dar... aquela encaixada, né? falta... deixa eu abrir de novo... esse pãozinho... que eu esqueci o nome... do coiso... aqui falta... essa parte aqui... que é o número... um... é... o número um... quem que tem o número um? é o... eu acho que é o... deixa eu ver... é o Steve Rogers, né? é o torso inferior... que falta... pra gente... é... colocar aqui... pra encaixar... a perna, né? que vem com o Extremes... então... é... eu não achei... nem Steve Rogers... eu nem sei se eu vou... fazer esse bafe... mas é um... um bafe bem... bonito aí... que eu vi na internet... ele é... ele é bem... bem bonito, né? então... vou pegar aqui... a cartela... novamente... só mostrar pra vocês aqui... outros bonecos que vem... no Terax... que monta ele aqui, né? o Steve Rogers... essa daí é... Hopi... Somerson... não sei quem ela é... o Homem de Ferro Extremes... o... o Garra... Constrictor... o Motoqueiro Fantasma... que eu tô tendo... eu quero esse Motoqueiro Fantasma... eu acho ele muito bonito assim... tem uma variante dele... certo? e tem o Thor... que é um... uma figura extra, né? do... da nova Marvel Legends... da série do Terax, certo? eu ia falar em Nizola... e aí... eu ia me ferrar... então é isso daí, galera... esse daqui foi o review do... do Constrictor... uma figura bastante... é... assim... legal, né? não saiu... em... várias séries... eu sei que ela saiu no... ele saiu no Marvel Universe... na nova Marvel Legends... de agora, né? que agora é feita pela Hasbro... né? pela Toy Biz... então é isso daí, pessoal... esse daqui foi o review do Constrictor... da nova Marvel Legends... se vocês gostaram... por favor... deem aquele joinha aqui... vai ajudar bastante aí... é... me incentivar a fazer mais vídeos aí... no canal... é... parceiros... vão estar... aqui embaixo... na descrição do vídeo... que agora tem agora... o Lucas Collector... ele começou aí... fazer reviews... aí... dê uma olhada no canal dele... dê uma força aí... pro cara... que é o Lucas Collector... tem uns numerinhos aí... que eu esqueci... tem... envolve dois... acho que é vinte e dois... dez... não sei... me desculpa aí... cara... se eu errei... então dê uma olhada aí... agora tem o Lucas Collector... e também dê uma olhada... nos outros caras aí... os caras também fazem reviews aí... de NECA... Marvel Legends... Street Fighter... é... então é isso daí, pessoal... é... esse daqui foi o review do Constrictor... da nova Marvel Legends... e... se vocês gostaram... dê aquele joinha aí... e se vocês gostam aí... de Marvel Legends... Marvel DC... Spider-Man Classics... Vingadores... se inscrevam aí no canal... por favor... que vão vir mais aí... reviews... dessas séries aí... então é isso daí, pessoal... e... até o próximo vídeo... e aí...